Aqui pessoal, aqui é uma moto da autoescola Reis, novinha, 3516 quilômetros, 3516 quilômetros. A antiga deles, eles venderam, aí eles trouxeram a antiga pra tirar a modificação técnica, né? Aí eu tirei e coloquei nessa aqui. O pessoal gostou da modificação, dá pra andar na marcha lenta. Aí eu tô medindo a bateria, com 1500 RPM, com foró apagado, 14,85. Ah, e a lâmpada do freio, eu coloquei de LED, tá? A lâmpada de freio é de LED, ó. É, por quê? Sendo de LED, o pessoal pode ficar freando à vontade e não vai carregar a bateria, ó. Freio apagado, freio ligado. Freio apagado, freio ligado. Agora eu vou ligar o farol. Colocamos aqui um circuitinho, né? Uma chave liga-ziga e insere com o fio amarelo que vai pro punho. Quando o motor tava frio e o ímã tava mais forte, agora já esquentou o motor, tava dando 14 volts. Mas como o ímã, quando esquenta, ele perde um pouco o campo magnético, então diminui um pouquinho. Vai tá na marcha lenta. Ó, um circuitinho acelerado. 1.600 RPM. 1.600 RPM. 1.600 RPM. 1.600 RPM. 1.600 RPM. 1.600 RPM. É, por volta de 1.800, 2.000 RPM, já chega a 14 e pouco. 14 volts. O forol ligado. Forol de 35 watts. Agora o forol apagado. 1.400 RPM. 1.400 RPM. 1.400 RPM. 1.400 RPM. 1.400 RPM. 1.400 RPM. Fazendo assim foi fácil tirar da moto antiga e colocá-la na moto nova. Eu vou postar esse vídeo e colocar os links pra outras modificações que eu fiz de moto de autoescola. O problema da moto de autoescola é que o pessoal anda na marcha lenta, no ponto morto, na marcha lenta, sem acelerar, aí essa moto não foi projetada pra isso aí para de carregar a bateria. Então fazendo a aula com o farol apagado na marcha lenta, o pessoal precisa tirar a bateria no final do dia pra dar carga, e que no projeto original da Honda, no final do dia o pessoal tem que tirar a bateria, pôr no carregador, pra no dia seguinte usar. Então dessa forma o sistema de carga fica muito bom, tá tudo explicado no outro vídeo, mas o sistema aqui original é de meia onda, o semiciclo positivo alimenta a bateria, o semiciclo negativo alimenta o farol e a lanterna. Então o que eu fiz, foi fazer uma retificação de onda completa, usando o retificador da Phaser 150 da marca Gauss, colocado aqui, fica meio estranho né, mas não fica muito feio não. Igual na BMW, o BMW também fica escondidinho aqui assim do lado, pra bater bastante vento. E é legal, vamos ver se dá pra ver. É isso aí, modifiquei essa moto em menos de duas horas, já tem o estator já modificado. É isso aí pessoal. Dúvidas? Perguntas? Tem um rapaz de Manaus, Soriano, ele queria que eu enrolasse o estator, pra ele mandasse pra Manaus, aí eu falei, é mais fácil eu te ensinar a enrolar o estator, do que eu enrolar aqui e mandar pra você aí. Aí eu falei pra ele também, ah, vê se você aprende a enrolar o estator, modifica as motos aí das outras autoescolas e ganha um dinheirinho. É isso aí pessoal.